Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente. Há quatro meses a Receita Federal não está emitindo carta de isenção de IPI porque ela está alegando que não há legislação para essa nova lei. E com isso muitas pessoas com deficiência que estão querendo fazer a sua isenção de IPI, seja pela primeira vez ou porque trocou de carro, não estão conseguindo fazer. Porque o sistema está suspenso, está ali fora do ar e está tudo parado, está tudo travado. E as pessoas que querem fazer a sua isenção do ICMS não podem fazer porque elas não têm isenção do IPI, porque uma coisa está ligada com a outra, não conseguem fazer a isenção do ICMS sem a isenção do IPI. Olha a situação que está, gente. Já se sabe que o texto já foi regulamentado da isenção do IPI, mas ele está aguardando a aprovação do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Está aguardando a aprovação dele. E desde 2019, gente, que a gente está enfrentando vários problemas. Acho que lá para o final de 2019 que começou a aparecer os problemas, né? A gente já tinha alguns problemas, mas não tanto quanto agora. Então, novas medidas provisórias, projetos de lei que, a meu ver, ao invés de ajudar, para mim está prejudicando as pessoas com deficiência, ao invés de ajudar. Fora o valor altíssimo dos carros, né, gente? Altíssimo. As pessoas com deficiência necessitam mais de carro com câmbio automático. E esses carros com câmbio automático é difícil encontrar abaixo de 100 mil. Então, as opções no mercado são pouquíssimas. Cada vez está diminuindo mais. Os preços do carro vão subindo e vai diminuindo as opções para a pessoa com deficiência. Fora isso, tem a questão também do prazo de entrega. Porque tem pessoas que escreveram aqui para mim, mandaram, assim, e-mails, né, dizendo que estão esperando há um ano a entrega do carro novo. Há um ano, gente. Depois de passar por todo aquele processo difícil da isenção, né, finalmente conseguiu chegar no final do processo de isenção, finalmente fez a compra, tudo direitinho, agora está com dificuldade de receber o carro, gente. Olha isso. E tem a questão também, né, que eu tenho observado das montadoras. As montadoras também não perdem tempo, né? Se aproveitam de toda a situação. Porque antes elas davam a isenção aí de IPI e davam desconto até melhor. Eu lembro disso aí, de 9, 10%. Agora, eu já cheguei a ver a montadora dando desconto de 1,5%, gente. 1,5%. Então, é uma coisa doida, né? Parece que é tudo para prejudicar mesmo. Infelizmente, né? E tem a questão também da isenção aí do IPVA, né, de 2022, aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. A gente está passando aqui com um problema muito sério da isenção do IPVA. Que agora o governo de São Paulo está exigindo que as pessoas com deficiência, que tiveram isenção em 2020, 2021, façam o recadastramento. Agora, eu fico pensando, né, porque tem um pessoal aí que são de outros estados e falaram que isso não está acontecendo no estado deles. Por que aqui em São Paulo está acontecendo isso? Por que mais essa exigência para a gente? Já não basta tanta dificuldade que a gente tem para conseguir esse carro, né, com isenção? Agora, querem prejudicar mais ainda? É tudo para a gente desistir, né? É incrível como vocês fazem de tudo para a gente desistir. Não tem nem incentivo, nada. Dizem, né, que dão incentivo. Não a gente vai incentivar as pessoas com deficiência, dando desconto aqui, desconto lá. Mas, olha, eu sinceramente já não estou vendo mais isso, não. Agora, se a gente tivesse um transporte público acessível, de qualidade, digno, né, aí tudo bem, né? A gente poderia pegar um ônibus, poderia pegar um ônibus tranquilamente, porque a gente sabia que tinha acessibilidade no ônibus. Agora, tem condições, gente, né? Tem condições hoje em dia, se é transporte, todo mundo sabe, né? Principalmente os cadeirantes, sabe como é que funciona o transporte público? É péssimo para uma pessoa aí, principalmente que utiliza cadeira de rodas. Aí a gente não precisava usar, né? Não passar por todo esse constrangimento na hora aí de conseguir um carro com isenção, se a gente tivesse transporte público de qualidade. Mas, como a gente não tem, e não é questão de luxo ter um carro, né, um câmbio automático, que atenda as nossas necessidades, não é luxo, é uma necessidade. Eu mesma preciso de um carro que tenha adaptações, porque eu não tenho mais condições de ficar pendurada. Eu não tenho mais condições de ficar pendurada ali no ônibus, não, gente. Sinto dor no meu braço inteirinho, não tenho condições. Então, eu preciso. Então, assim como eu, imagina quantas e quantas pessoas precisam, né? Ou tem mãe aí, pai, que precisa levar a criança também, que tem uma criança que tem paralisia cerebral, alguma deficiência e precisa também desse carro. Precisa desse carro para levar o filho para algum lugar, para o outro. Aí eu pergunto, cadê o nosso direito de ir e vir? Se um transporte público de qualidade a gente não tem, e eles colocam toda essa dificuldade para a gente conseguir um carro que garanta esse direito de ir e vir. Como é que fica essa situação? Então, dessa forma, né, pensando desse jeito, é só aqui, gente. Estou pedindo aqui para o senhor ministro Paulo Guedes, assina logo esse documento. E ajuda aí, assina logo esse documento para não tornar a vida das pessoas com deficiência mais difícil do que ela já é. Vergonha isso. Uma vergonha, lamentável. Então, senhor Paulo Guedes, assina logo esse documento para liberar a vida de um monte de pessoas aí com deficiência que precisam comprar o carro, que eu acabei de falar que não é por luxo, é por necessidade. Ai, gente, desculpa o desabafo, viu? Mas eu precisava falar. Então, é isso. É isso, pessoal. É um desabafo, né? E uma cobrança. Um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.